Música Fala Zorkinianos, Zorkinianos, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal ZorkiGP Play E no vídeo de hoje, o meu bichinho tá bugado, o meu power tá zero aqui velho E no vídeo de hoje a gente tá aí com mais um vídeo aí de Monster VS, tá galera? Eu vou chamar de Monster VS que esse é o nome original do jogo, tá? Esse Legend of Monster aí já era, tá na Play Store Então a gente vai começar a chamar o jogo agora só de Monster VS, tá? Mas vocês vão saber aí que é Legend of Monster, tá? Tá tranquilo Eu só vou colocar na frente dos títulos do vídeo agora Nossa, deslogou aqui que eu tinha saído aqui É... 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 vou colocar na frente do título do vídeo É... Monster VS e mais no final eu coloco lá Legend of Monster se couber, né? Quando eu for fazer algum título de vídeo, tá ok? Então, cara, esse aí vai ser o nome que a gente vai fazer, tá? No vídeo de hoje, cara, vamos lá, vamos fazer Elite É... uma gameplay na Elite lá pra vocês verem Que eu vou começar... eu joguei um pouco na normal E agora eu vou começar a fazer Elite aí, tá galera? Antes, cara, o pessoal tá me perguntando aí como que troca o Pokémon de seguir, velho Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Quem tá me seguindo aqui é o Charmillon, né? Então vamos lá, vamos botar outro aqui, ó Vamos colocar... é... Essa... um Machop aqui, ó Vamos lá, você vem aqui nele, detalhes Aí aqui nessa engrenagenzinha que tem aí Logo em cima do Machop aí tem uma engrenagenzinha Você clica nela, vai aparecer isso aí, ó Aí você clica aqui, um follower Tá vendo onde que tem o Pikachu aqui, ó? A sinueta do Pikachu aí, ok Agora quem tá me seguindo aí, ó Machop, entendeu, galera? Então, é... é... é isso, velho Eu acho que deu pra vocês entenderem aí essa parte rapidinho E... outra coisa também, galera Antes... aqui, evolução, cara Pra você evoluir, velho Você vem aqui no Pokémon, detalhes Aí você vai vir aqui, ó Em Evolve, tá? Aí quando chegar aqui em Evolve Tá vendo que ele precisa dessa pedra aqui? Você clica na pedra aqui, ó Aí vai abrir esse item Quando abrir esse item aqui, ó Você clica aqui em cima aqui, ó Que vai ter uma ou duas aqui, ó Aí você clica aqui embaixo Aí vai te dar aqui a opção do lugar Onde que você tem que ir Pra conseguir essa pedra Pra poder evoluir, tá vendo, ó Então, cara É bem simples e bem fácil, tá? Pra conseguir pedra aí, tá? Então, vamos lá, galera Vamos lá pra Elite Pra gente ver se a gente faz uma gameplay lá na Elite Que tá da hora, galera Então, galera É isso, velho Eu quero pedir vocês aí É... pra deixar o seu like, ok, galera? Que deixar o like aí é muito importante aí pra gente Que isso ajuda a gente A conseguir É... Mais pessoas aí Quando você compartilha também É... O like ajuda a gente pra caramba A dar ânimo Pra continuar jogando, ok? Galera, então vai lá Deixa aquele likezinho, velho Na moral, deixa lá Não precisa nem separar o vídeo É só você descer um pouquinho a tela aí E apertar O joinha aí, ok? Vamos lá fazer Vamos fazer esse negócio aqui Eu não joguei aqui ainda Como vocês podem ver Ó, aqui a gente vai ganhar Inclusive o Waterstone Peça de... Pedra da água Vamos lá jogar, né, velho Peraí, tem um cabelo na tela do meu celular Aqui, peraí Soprei aqui Tio cabelo aqui, velho Não sabe o que é cabelo, velho Tá bom O cara veio com o Ratatá, mano Vamos lá Nós estamos com esse Bubassaurozinho aí, velho Vamos lá Vamos bater nele Até esse bicho morrer Morre desgramado Vamos dosar um Leet Seed aqui, velho Agora também não precisava muito Hoje da ele se Leet Seed não Vem, vem Eita Tem hora que dá uns bugs E umas travadas aqui violenta Ok Vamos lá Vai no Whip Eita Segura aí o Bubassaurozinho Esse negócio Morre o Ratatá Desgramado, velho Ah, morreu Ehehe Se ferrou O Leet Seed me curou E matou ele Oh, oh, oh Agora a gente está na desvantagem, velho Vamos mudar Vamos usar o Abra aqui, ó Vamos usar o Abra E caramba Segura aí, Abra Vamos lá Vamos dar Confusion Foi Foi Pera aí rapidinho Pronto, voltei galera Vamos jogar mais um aqui Esse cara que tem três Ele me dá aqui Pedra da Grama Peça de pedra da Grama Então eu preciso de três peças Então eu teria que É cara Para conseguir peça aqui Até que é É mais difícil do que lá no No Poketown, né Mas é tranquilo É difícil Mas também Não é tão difícil Assim também não Vamos lá galera Vamos trocar esse Bobassauro aqui Que vai dar ruim Vamos colocar o Charmelho Que é um dos que a gente Tem mais boado Mas o pá Desse Charmelho aí Amanhã cara Amanhã Eu devo fazer um vídeo aí Falando sobre IV, tá galera Fusão IV Que tem tudo a ver Que vai precisar De uma explicação Mais completa Então galera Se liga no canal Galera Se inscreve Fica ligado aí Ativa o sininho Para você não perder os vídeos Aqui De tutorial Amanhã provavelmente Não vai ser um episódio Ódio, tá Vou deixar o episódio Para depois Mas provavelmente Vai ter um vídeo só Mas esse vídeo Vai ser de tutorial Tá galera Eu não tenho certeza Vamos ver aí Se vai ser Dois vídeos Vai ser um só mesmo Se for um só Vai ser esse vídeo Tutorial aí Sobre IV Tá bom galera Para vocês Ficarem ciência E ciente aí Que muita gente Está se perguntando aí E está se confundindo Com isso aí Em relação aos IV Ou IV Como você quiser chamar Tá galera Tem dois aqui Duas batalhas aqui Vamos fazer Ah essa aqui Que pedra é aquela Tem umas pedras aqui Que não dá para reconhecer não Vamos jogar aqui Vamos terminar Pelo menos Essa elite Aqui né galera Vamos começar sempre Trazer as gameplays Da elite Ok galera Então sempre quando eu for Fazer um elite Eu trago gameplay Ok Vamos usar um elite Aqui nesse Coffin Ok Tá elite Sado Elite Sado é uma Boa Elite Sado Olha que 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 eu inventei Agora mano Elite Sado Nada a ver Vamos usar o Abra Abra Ver se a gente faz Gameplay Mostrando Safari Galera Sempre Eu vou tentar Sempre quando eu for Fazer Safari Eu fazer Gameplay Velho Não O que que eu estou Saindo Cara Safari daqui É muito bom Velho Muito bom Mesmo Cara Depois que eu explicar Sobre o IV Vocês vão entender Por que Ei caramba Internet Deixa eu dar um Pause aqui Já volto Pera ai Pronto galera Voltou O cara Agora está com A Ekans Aqui Vamos lá Eita Levei a Ekans Miau Miau Eita Ae Foi 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 Levei Três estrelas Também Ok Beleza Levamos Três estrelas Aqui também Vamos para o último Adversário Aqui agora O último Adversário É o Gary Oaki Tá galera Ele vai te dar Flying Stone Vamos lá Muito Da hora Muito Da hora Muito Da hora Vamos ver Vamos ver Galera Tô pensando Aqui Tô Trabalhando Em alguns Vídeos Aqui Vamos ver Se a gente Consegue Ele trocou É Sem dúvida Que ele ia trocar Esse aqui Ele tem Um Olha só Galera Mano do céu Vocês tão vendo O que eu tô vendo Vocês perceberam Isso Olha O nome dele Embaixo Vou até Dar um Na tela Para vocês Verem Se liga Só nesse Nome Que tá Aí Charmander Level 16 Como Assim Isso É Uma Apônita Isso É Uma Apônita Mas Isso Não É Um Charmander Que Bug Caraca Que Da hora Mano Velho Isso É O Charmander Ou O Gary Pegou É É Um Apônita E Com inveja De mim Trocou O nome Dele De Charmander É Pra De Apônita Pra Charmander Então O Gary É troll Pra Caralho Meu Deus Do céu Isso É Um Apônita Assim É Um A Todo Isso É Um A Todo O Gary Caraca Velho Que Viagem Mano O Gary É troll Demais Velho Eita E agora Ele vem com P de outro É Aí Tá certo Também O Gary Pode Vim Que Esse Speed Out Seu Ele Aumentou Speed Dele Vamos Dar Um Ember Aqui De Boa Não Tomou Um Danuzinho Mas Tá Tranquilo Tá Favorável Mas Vou Ter Que Dar Mais Um Hit Nele Pra Levar Ele Tem Mais Um Pokémon Ainda E Não É O Pony Tá Charmander É Um É Um Digley Puff Vamos Continuar Aqui Com Charmille Eu Acho Que Ainda Dá Pra A gente Levar Ele Ele Me Botou Pra Dormir Desgramado Vamos Botar O Machoque Aqui Eita Low Sweep Já Era Levei É Foi Três Estrelas Né Foi Foi Três Estrelas Ganhei Uma Water Stone Uma Peça De Water Stone Ok Completamos Aqui Modo Elite Com É Com O Na Floresta De Veridian Veridian Floresta Elite Com O Gary Troll Né Com Gary Sem Noção Com Gary Invejoso Aí Que Colocou O O Nome De Apônita De Charmander Ou É Bug Mesmo É Bug Na Verdade Não é O Gary Que Colocou O Nome Dele Mas Vamos Pensar Que Foi Isso Tá Bom Vamos Pensar Que Foi Isso Vamos Ver Se a gente Descobre mais Bug Desse Galera Descobre mais De Nos Comentários Então Galera Terminando Modo Elite Galera Ok Velhos Então É Isso Valeu Fica Assim Espero Que Você Deixe O Seu Like Compartilhe Com Seus Amigos Vamos Fazer Direito Deixe Seu Like Se Você Não Deixou Compartilhe O Se 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 Inscreva No Se Se Inscreveu E Até O Próximo Vídeo Fui